Estamos de volta com o Jogo Aberto Regional e agora é hora de ganhar prêmios. Promoção League Band 9711 1313. Essa semana tem o kit especial aqui para vocês para esse Natal, né? Nós vamos sortear uma bolsinha da Umbro, bola de basquete, tem também tênis, tudo fornecido pela Sport Center de São José dos Campos. Além de quatro VIPs para a Estância Nativa Sertaneja de Caçapava e dois CDs com os grandes sucessos da Estância Nativa Sertaneja. Então atenção, essa semana quem mandar a melhor pergunta relacionada ao Ano Novo com Jogo Aberto Regional? Vai levar todos esses prêmios aqui muito legais, hein? E para concorrer é muito fácil. League 9711 1313, opção 5, depois opção 1. É a promoção League Band dando muitos prêmios para você. E agora a gente vai falar de basquete. O São José encerrou com vitória o Ano, conseguiu bater Franca. O que você achou disso, cara? Grande vitória, viu, Thalita? Jogar em Franca não é fácil. São José jogou lá no Pedrocão, que é o templo do basquete brasileiro, né? Franca tem a maior história, a história mais bonita do basquete brasileiro. É escrita lá em Franca e o Pedrocão é o maior ginásio. Se hoje ele não é o mais bonito, tem o da Barra lá no Rio de Janeiro, né? Mas é o templo do basquete brasileiro, é o ginásio Pedrocão. Pedro Fuentes, que foi técnico de Franca durante tantos e tantos anos. São José jogou lá no sábado. É bem verdade que Franca não começa bem a liga, tem tropeçado demais, renovou o time, trouxe três americanos. Por enquanto a coisa não engrenou, mas ganhar de Franca lá dentro é muito difícil. E o São José ganhou com autoridade. Oitenta e sete a setenta e seis, onze pontos de vantagem. São José pegou nos últimos quatro jogos, Thalita, quatro dos principais times do basquete brasileiro. Flamengo, Pinheiros, Uberlândia e Franca. E o dois, perdeu dois, quer dizer, cinquenta por cento de aproveitamento normal para essa dificuldade que tem para jogar contra esses times. São José foi muito bem lá, poderia até ter voltado dessa rápida passagem pelo Iterô, com mais uma vitória, não fosse prejudicado pela arbitragem lá em Uberlândia. Agora é descansar e pensar exatamente quanto a Araraquara, dia 5 de janeiro, o time retoma as atividades. Falando ainda de basquete, hoje à noite tem São José pela liga de basquete feminino, né? Sete da noite, o time do São José fará o segundo jogo na Liga Nacional Feminina, enfrentando a Americana, que é um dos principais times de basquete feminino do Brasil. Uma pedreira para o time do técnico Carlinhos, para jogadoras comandadas pela Alessandra, grande pivô, que veio contratada aí para dar uma força grande para o time, e o time está apostando muito nela hoje, sete da noite, vamos torcer para as meninas, né? São José, pelo menos o time feminino está vindo com força, né? Veio, veio, é aquele que a gente comentou aqui, né? Com o Carlinhos, o pessoal todo, um time que vai realmente usar muito o conhecimento e a experiência da Alessandra com as novas jogadoras para fazer uma bela campanha, né? Então hoje é o segundo jogo, segundo jogo fora de casa, o time estreou com vitória lá em São Caetano, vamos torcer por uma nova vitória hoje. Não vai dar cornetadinha nos Santistas, não? Não, nem dá, tadinha, né? Deixar para lá, porque a coisa foi feia, não? Meu Deus, a coisa foi feia lá, hein? Não teve jeito, não? Não tem como, né? Tem nem como comentar. Não adianta, não, não, olha, tem que pegar o Barcelona aí e servir de exemplo para o atual futebol do Brasil, que a coisa está feia, né? Brincadeiro, né? E se reformula um pouco aí, né? O jeito de jogar brasileiro, né? Na verdade, ontem não teve jogo, né? Teve uma exibição de um time só, né? Esse Barcelona está judiando de todo mundo. E atenção, amanhã você confere aqui no programa a apresentação oficial do novo elenco do Guaratinguetá para a temporada do ano que vem. Imperdível, hein? O Jogo Aberto Regional fica por aqui. Não esqueça de nos enviar sugestões e de fazer parte do nosso Twitter. Tem também a nossa página no Facebook, além do canal de voz Ligue Band, onde você pode participar de todas as nossas programações. Carmo, até amanhã, então. Um abraço, Thalita. Até amanhã, gente. A gente volta amanhã. Até mais. Um beijo. Devagar. Amanhã tem mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri